Olá, turma! De volta ao bestiário de The Witcher e também da mitologia como um todo, já que quase todas as criaturas da franquia são baseadas ou inspiradas em lendas e mitos reais. Hoje eu quero trazer pra vocês um inusitado draconiano, os Weaverns, que na verdade não são dragões, mas gigantescos répteis voadores extremamente perigosos e venenosos. E eles são evitados a qualquer custo pelos humanos, já que fazemos parte do menu de degustação deles. Então se você quer conhecer tudo sobre os Weaverns, então se inscreva aqui no canal, deixa um like no vídeo pra dar aquele apoio e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente, meus amigos. Vamos começar pela mitologia e depois vamos ao bestiário. Lembrando que vou abordar as criaturas das diferentes franquias. Algumas vão estar nos jogos, outras nos livros e também na série. Mas, deixando de lado e indo pra nossa mitologia, os draconianos estão presentes nos antigos mitos há centenas de anos. Eles eram separados por várias espécies. Inclusive, desde o século XVI, nas heráldicas inglesas, escocesas e irlandesas, existia uma certa diferença entre os Weaverns e os dragões. Pra quem não sabe, os dragões eram répteis com quatro patas e um par de asas. E também cuspiam fogo. E outro detalhe é que os dragões eram tão inteligentes quanto os seres humanos. E também podiam falar. Já em contrapartida, os Weaverns, turma, eram répteis com duas patas e um par de asas. Eles eram pouco menores que os dragões, porém, eram animais selvagens e furiosos. E por conta disso, eram extremamente perigosos. Aí, nesse momento, você deve estar perguntando, mas, Johnny, os dragões são meio diferentes do que você descreveu. Pois é, turma, com o passar do tempo, foi acontecendo um afunilamento desses mitos. E tudo ficou meio misturado com os dragões aparecendo com um par de asas e só duas patas traseiras. O esmalgue do Senhor dos Anéis, por exemplo, antigamente tinha quatro patas. Porém, no filme, foi retratado com duas. Mas ficou legal do mesmo jeito, né? Mesmo com essa bagunça, ainda existe essa separação de espécies, tanto nos mitos quanto na literatura. Acho que grande parte de vocês não devem saber mais. Existem várias espécies de draconianos. Por exemplo, além dos dragões e dos Weaverns, também temos os Drakes, que eram draconianos sem asas, como vocês estão vendo aqui na imagem. E vocês não têm noção do tanto de espécie de dragão que existe nas mitologias mundo afora. E o fato interessante é que a maioria desses dragões foram trazidos para dentro de The Witcher. Então vamos logo para o bestiário. Em The Witcher, principalmente nos jogos, os Weaverns são répteis voadores com pescoços semelhantes a serpentes, longas caudas que terminam em um tridente venenoso, e eles são selvagens e exímios predadores. E em uma de suas táticas, eles levantam voo e descendo do céu em um bote mortal, eles facilmente pegam sua presa e as levam para o ninho, sem se importar se é uma ovelha ou um ser humano. Como já dizia Geralt de Rivia, os Weaverns são azarados por serem frequentemente confundidos com dragões. Vendo o réptil se aproximando de um rebanho de ovelhas, os camponeses entram em pânico. Eles esperam que ele respire fogo, massacre a todos e rapite as virgens locais. Embora seja verdade que os Weaverns caçam ovelhas, eles não respiram fogo nem assolam aldeias inteiras. E são completamente indiferentes às virgens. Dentro da mitologia do bruxo, as pessoas comuns costumam confundir os Weaverns com dragões. Os bruxos, no entanto, reconhecem imediatamente esses lagartos voadores, que pisam no chão com duas pernas musculosas. Eles também sabem que ao lutar contra essa fera, devem se evitar o ferrão venenoso no final de sua cauda e suas mandíbulas com dentes mortais. Eles têm uma corcunda de dinossauro nas costas, que o tornam ainda mais aterrorizantes. E as cores vivas desse monstro sugerem imediatamente uma criatura venenosa. Pontas finas e longas parecem se projetar diretamente de sua coluna curvada. Os seus aspectos e seu tamanho, junto com a postura geral da besta, servem para enfatizar a natureza maliciosa e traiçoeira dela. E se você não é um bruxo, é melhor não mexer com eles. Eles podem não atacar aldeias, mas vão atacar a qualquer um que entrar em seu território. Os Weaverns são bastante venenosos. São capazes de cuspir seu veneno à distância e até injetá-los diretamente na vítima através do ferrão no final de sua longa cauda. E eles voam em torno das suas presas, muito além do alcance da besta e do arco. E como disse, eles descem a uma velocidade absurda na direção de suas presas. Os sinais de um bruxo quase não o afetam, mas podem levar um Weaverne ao chão. E apesar de serem resistentes o suficiente para se ferir com as flechas da besta, outras munições mais letais podem machucá-los. E uma vez no chão, os Weaverns preferem atacar com as garras dos pés, com os dentes e com sua cauda. E é possível aparar as mordidas, mas se mal sucedidas, as consequências podem ser mortais. E a batalha contra eles é difícil e deve ser evitada. Eu lembro que no jogo, eu usava um óleo anti-dragões para enfraquecê-los. Eu lembro que na minha primeira vez jogando o The Witcher 3, a primeira vez que eu derrotei um Weaverne era um filhote e eu não sabia. E eu todo bobo lá comemorando, de repente chega outro, só que gigante, enorme. E aí ele quase me deu um hit kill, porque meu nível estava um pouco inferior ao dele. Mas e aí? Comentem suas experiências com o jogo aqui embaixo nos comentários, turma. E aí, turma? Vocês estão gostando dessa série do bestiário de The Witcher? Comentem aqui embaixo para eu ter um feedback, para eu saber se vocês estão gostando ou não. E também deixem sugestões. Muitos de vocês sugeriram para eu fazer esse vídeo, então eu fiz. Mas é isso, turma. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum vídeo que posto toda semana. Aqui no canal, você encontra vídeos relacionados a tudo que é meio sobrenatural, meio misterioso, obviamente, o mistério do filme. Mas assim, eu foco muito em ficção científica, em livros, em filmes, que traz esse tema, principalmente coisa de monstro, que é o que vocês praticamente mais me pedem. E também animais pré-históricos. Eu fazia muito vídeo de terror, sobre lendas aterrorizantes, histórias aterrorizantes. Mas o YouTube começou a desmonetizar esse tipo de vídeo, e aí eu meio que parei. Mas, como vocês perceberam, de uns meses para cá, eu voltei a fazer esse tipo de vídeo, só que de vez em quando. E eu vou trazer mais alguns temas aí de terror bem legais para vocês. Eu espero que gostem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Aproveitem e me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Meus amigos, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistério TV. Tchau! Música 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 Se você deseja desvendar mistérios, conhecer os segredos da ciência e do universo, viajar pelo cosmo à procura de vida, ou de investigar o sobrenatural, e conhecer grandes mentes e mitos, e até mesmo, navegar em busca dos seres e das criaturas mais fantásticas deste mundo. Se você deseja saciar sua fome de conhecimento, então venha comigo, porque vou levá-lo para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny, e seja bem-vindo ao canal Mistérium TV. Música 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 Música